Prioridade para a notícia ao vivo aqui no MG Noir, Vinícius Araújo. Bom dia, bem-vindo. Tá onde? Fazendo o quê? Oi Garcia, ótimo dia pra você, uma excelente semana pra todo mundo ligado aqui no MG Noir. Nós estamos no bairro Castanheiras, no limite entre Belo Horizonte e Sabará. Por aqui, usuários da linha 9030 fazem neste momento uma manifestação. Eles querem melhores condições do transporte público. Segundo as denúncias, os ônibus que saem daqui sentido centro de Belo Horizonte têm estragado com muita frequência, andam superlotados e ainda não respeitam os horários estipulados na grade da BH Trans. Com isso, os usuários estão sendo prejudicados diariamente e hoje se organizaram pra fazer um protesto. Que não é o primeiro, viu? Este ano mesmo, eles já se organizaram pra fazer outras manifestações e exigirem uma ação da BH Trans, a melhoria das empresas de ônibus que atendem a linha 9030. Até em janeiro, o Centra BH chegou a divulgar que cinco ônibus atendem os moradores aqui desta comunidade. Hoje, nenhum ônibus circulou, viu? Todos foram impedidos pelos passageiros. Mostra aqui pra gente, Zanit. Atrás do pessoal, tem quatro ônibus estacionados aqui. Não circularam nesta segunda-feira. E tem um outro aqui, olha, à direita da gente. Tem um outro aqui com viaturas da Polícia Militar que estão garantindo a segurança aqui no manifesto. Vou falar com um dos organizadores aqui. Os assaltos! Bom dia. Vocês estão fazendo um protesto pra exigir melhores condições dos ônibus. Os ônibus não têm atendido a comunidade da maneira adequada? O 9030 já é um problema clônico aqui na região. Então, ônibus quebrados, ônibus com banco soltando, acidentes que já tivemos aqui fatais. O quadro de horário é insuficiente. E nós precisamos que a estrada seja pavimentada, porque ela é de terra, tem buracos pra ser transitados. E essa comunidade aqui cresce cada vez mais. Já chegaram ocupações aqui desorganizadas. Então, o volume está insuportável. As pessoas não aguentam mais. 9030, ninguém merece. Por isso que nós estamos com essa luta aqui na comunidade pra fazer valer o direito social garantido pela Constituição, que é o direito ao transporte coletivo. Você falou sobre a quantidade de ônibus circulando aqui que não atendem mais a população. Esses ônibus saindo daqui ainda passam no Taquariu, que a gente sabe que é um bairro bastante populoso também. Exatamente. Ele faz vários atendimentos. Esses ônibus aqui, além dele pegar a comunidade aqui que nós estamos em Sabará, ele entra pra dentro de Belo Horizonte, passa no Taquariu. E o que é pior, cobra R$ 4,50, só vai até o centro e volta pro bairro. Enquanto todas as linhas de Belo Horizonte cobram R$ 4,50 pra sair de um extremo de regional a um outro extremo, bairro a bairro. Boa Vista é Pindorama, Santo Inês, Santo André, e aqui vai até o centro e é o preço de R$ 4,50. A comunidade não aguenta mais. É preciso que as autoridades se sensibilizem e atendam as reivindicações da comunidade. Garcia, nós estamos aqui no limite entre Belo Horizonte e Sabará, na via principal do bairro Castanheira. Vocês estão ocupando a via aqui. Por enquanto, o trânsito também é interditado e nenhum ônibus saiu hoje. Nenhum, desde 4 horas da manhã que nós estamos aqui pra demonstrar a insatisfação da comunidade. Nem o ônibus do WH-3, nem o ônibus do DR. Os ônibus da região metropolitana também estão parados. Isso aqui é apenas o começo da nossa luta. Nós vamos continuar até que se atenda com respeito. Porque aqui tem trabalhador e trabalhadora que vai construir a cidade todos os dias. Todos os dias saem daqui trabalhadores que vão construir essa cidade. Por isso, merecemos respeito. Não é possível que a gente tenha que sobreviver todos os dias a esse caos do transporte coletivo. Qual a previsão pra vocês liberarem os coletivos pra rodar? Até que hora vocês pretendem ficar aqui? Nós estamos aqui até as 11 horas da manhã e sairemos até a BH Trans e até o DR. Levaremos as nossas reivindicações e a nossa luta é permanente. Hoje aqui nós estamos fazendo essa manifestação, mas depois nós vamos fazer lá na BR, nós vamos fazer nas outras entradas. Nós vamos atormentar a vida enquanto eles não resolverem as nossas tormentas. Obrigado, viu? Boa sorte. É isso, Garcia. As palavras do representante da Associação dos Usuários do Transporte Público da Grande BH. O pessoal continua aqui organizado, então. Tem faixas, tem cartazes e os ônibus parados. Nenhum coletivo da linha 9030 circulou nesta segunda-feira aqui na capital mineira, viu? A gente mostra aqui agora detalhes de um dos ônibus que estão parados aqui. A gente percebe os ônibus bem sujos, né? Como ele disse, tem um trecho grande de estradas de terra, muitos buracos. As condições dos ônibus realmente não são as melhores, não. A gente percebe aí pelas imagens, viu? É com você, Garcia. Vini, o nosso entrevistado falou em sobreviver todos os dias. E a verdade é que ele tem razão. O fato é esse. É sobreviver. Não é viver. Como é que vive numa condição dessa? No olho, Vinícius, no olho. Tem quantos ônibus aí parados? Tem cinco ônibus parados, Garcia. São quatro desse modelo verde e tem um vermelho que a gente mostrou do outro lado da rua aqui. Em janeiro, quando houve uma manifestação aqui, eu recordo que o Cetra BH divulgou uma nota oficial informando que realmente são cinco ônibus à disposição dessa comunidade. Bom, se não houve um aumento na quantidade de coletivos, imagino que os cinco que circulam no 9030 estão parados aqui neste momento, viu? Exatamente. O outro está ali, olha. Ah, tá. Sim, sim. Mas esse aí está todo lenhado, esse ônibus, hein, Vinícius? Meu Deus. Querendo uns pedaços. Com certeza. Não só esse, como todos. Dando uma volta aqui, a gente percebe que realmente são ônibus bem antigos. E por isso o pessoal está pedindo a troca dessa frota, né? Ônibus em melhores condições. Já que na viagem, no trajeto até o centro de BH, tem estragado com muita frequência. O pessoal que precisa do transporte público, que depende do transporte público, passa sufoco aqui no Castanheira, viu? É, tá passando mesmo. Porque a pessoa toma banho pra sair de casa, coloca roupa limpa, entra num ônibus desse e suja tudo. Suja tudo. Muito obrigado, Vinícius. Bom trabalho pra você e pra sua equipe. 7h23, agora...